A situação não está boa muito no Paraná e principalmente em Curitiba. Somente ontem o Paraná confirmou 2.671 casos novos e 36 mortes. Mas aqui em Curitiba, você acredite se quiser, metade dos casos que aconteceram desses 2.866 foi de Curitiba. Curitiba, um pouquinho mais da metade. Curitiba foram 1.381 novos casos apenas ontem. A gente tem que ficar atento também para ver se não foi atualização do sistema. Mas a secretária Márcia Fussulac não falou nada sobre o assunto, o que deixa muito em dúvida. E ontem foram 9 mortes aqui em Curitiba, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. A estadual só computou uma. Essa diferença aí não está batendo há dias. Talvez, por isso que eu estou desconfiando, que possa ser uma atualização do sistema, que tinha aproximadamente 100 mortes, 100 óbitos mais ou menos, que não foram lançados no sistema. E vocês podem vir para Curitiba a hora que vocês quiserem, se vocês tiverem afim de pegar uma Covid. Mas aqui, a região metropolitana, nós tivemos até poucos casos, 7. E Colombo é a cidade com mais casos aqui na região metropolitana. Mas o lugar que está pegando também é Foz do Iguaçu. Foram computados 7 pelo segundo dia consecutivo. Então, vocês precisam tomar muito cuidado, muito cuidado. Eu acho que a vida não pode parar mesmo, sabe? Eu concordo com o Josué. Eu acho que nós temos que retornar às aulas, temos que retornar à vida. Eu acho que isso é o contrário ao lockdown. Mas isso deve acontecer aqui e as sinalizações, depois dessa entrevista, ficou bem claro. Não é só aqui a Secretaria de Saúde do Paraná, de Curitiba, aliás, que está pensando. A Secretaria de Saúde do Paraná está pensando nisso, porque os casos dispararam e a gente está entrando num sistema que não sei onde vai parar.